A Prefeitura de Belém iniciou hoje os serviços e ações da Operação Inverno 2023 para tentar minimizar os alagamentos na capital. O inverno amazônico está como uma verdadeira Copa do Mundo para esse time formado por 700 agentes da Secretaria de Saneamento de Belém, para este que promete ser um dos períodos chuvosos mais intensos de todos os tempos. Chuvas como nunca tivemos, ventanias como nunca tivemos, e aí a crise climática é real e a catástrofe se anuncia e nós estamos lutando contra isso. Os desafios serão em forma de limpeza para evitar alagamentos e transtornos à população. 65 máquinas serão utilizadas na Operação Inverno, dando prosseguimento a um cronograma de longo prazo iniciado lá atrás. Essa Operação Inverno é apenas a intensificação do nosso trabalho. Estamos fazendo permanentemente a limpeza e hidragagem dos canais. Tivemos o alerta vermelho e, graças a Deus, Belém não sofreu grandes inundações. Não tivemos inundação na Doca, como era antes, como a gente via, em vários lugares da cidade, porque nós temos permanecido fazendo essa limpeza. As ações são realizadas e coordenadas pela Prefeitura de Belém, mas com parceria do Governo Estadual, que destirou a verba necessária para os maiores custos do projeto. Por agradecimento, gratidão e honestidade, nós tivemos recursos para limpar os 65 canais, rios urbanos e garapés das 14 bacias hidrográficas de Belém. Obrigado.